Deixo o medo de lado Quero te entender Cê diz que é complicado Mas eu quero saber Nas covinhas o teu sorriso Que encontro a paz Também nesses seus beijos Que eu quero sempre Má O que é tão complicado Que o amor não sabe resolver Confio em Deus Fui feita pra você Tá desenhado bem Mas tá faltando cor Faltar se entender Eu sou o teu amor Vai entender devagarzinho Só quero teu carinho Comum na música do Renato Russo Temos todo o tempo do mundo Segura minha mão Sinta meu coração Pulsando forte E aí, você sentiu? Ter um amor assim Cê vai me desculpar É sorte É sorte Vai entender devagarzinho Só quero teu carinho Com uma música do Renato Russo Temos todo o tempo do Renato Russo Temos todo o tempo do mundo Temos todo o tempo do mundo Segura minha mão Segura minha mão Sinta meu coração Sinta meu coração Pulsando forte E aí, você sentiu? E aí, você sentiu? Ter um amor assim Cê vai me desculpar É sorte É sorte É sorte É sorte É sorte Vai entender devagarzinho Só quero teu carinho Comum na música do Renato Russo Comum na música do Renato Russo Temos todo o tempo do mundo Segura minha mão Sinta meu coração Pulsando forte Tchau